Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês e E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, oitava rodada, lembrando galera, a classificação após os jogos desse domingo dia 28 de maio de 2023, após os jogos das 4 horas da tarde Para completar a rodada, mas a classificação tem mudanças importantes, como é o caso do Fluminense que está saindo do G4 e do Corinthians que está saindo do Z4 O Botafogo lidera, joga daqui a pouco contra o América, jogo na sua casa, no Newton, o Palmeiras tem 15, joga já já contra o Atlético Mineiro, o São Paulo foi a 15, ganhou ontem de virada do Goiás O Cruzeiro tem 13, empatou com o Flamengo ontem, o Galo, como eu disse, joga pouco, tem 13, o Flamengo foi a 13 com o empate de ontem, é o sexto, o Fluminense tem 13, sétimo, Fortaleza ganhou do Vasco, foi a 13 pontos, é o oitavo O Atlético Paranaense, que ganhou ontem, que perdeu ontem do Grêmio em casa, está ali com 12 pontos, o Santos tem 11, o Santos enfrenta o Bragantino daqui a pouco Aí Grêmio com 11, o Bragantino tem 10, ainda joga, e aí o complemento da classificação, Corinthians na 14ª, o Inter faz o 2º e termina lá no Rio Grande, 2 para o Internacional O que não altera a classificação, o Inter está ali com 10 pontos, mesmo número de pontos do Bragantino Então o Corinthians 14º com 8, mesmo número de pontos do Cuiabá, o Bahia tem 7 pontos, Goiás, Vasco, América e Curitiba São os times que estão na zona do rebaixamento Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí se o time está fazendo uma boa campanha nessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo, tchau, obrigado E até o próximo vídeo